Oi gente, eu sou a Dani Rosa e vim trazer pra vocês mais uma batalha aqui pro canal. E hoje a batalha vai ser épica, pessoal. São dois perfumaços. Eu particularmente não saberia escolher. Eu acho que nós vamos dificultar, vejo muito, muito a vida da galera. Tem certeza que nós vamos pegar o pessoal na rua e perguntar pra eles. E atendendo uma sugestão aí de um inscrito, eu vou borrifar o perfume pra vocês verem, tá? Olha a encarada. Azarro, The Most Wanted, acho que é isso que fala. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um tamborzinho de revólver. Muito bonito frasco e muito, muito, muito cheiroso. Agrada geral, difícil não agradar. E ele vai batalhar com o Skandal masculino, que também, pessoal, é um perfumaço. Os dois são maravilhosos e agrada geral. Então, as pessoas vão ter dificuldade pra escolher. Vou borrifar aqui, junto com vocês. Ó, braço direito. Azarro. Três. Ó, molhadinho. Tá dando pra ver? Então, na mão esquerda. Você tem o preferido, Dani? Eu tenho uma quedinha, tá? Porque os dois são maravilhosos. Eu tenho uma quedinha pelo Azarro. Então, olha lá. Três também. Um. Ó. Um, dois, três. Molhado, molhado, molhado. Uhum. Ó. Tá? As pessoas não vão saber quais são os perfumes, os nomes, a grife, porque agora são perfumes de grife, né? É... Não vão saber se é nacional importado. Assim como eu já expliquei pra vocês, que aqui o perfume vai na pele e é totalmente a cegas. É realmente o cheiro. O cheiro que agradou mais. Combinado? Então, bora com a gente caçar aqui, mulherado, amarrado, quem a gente achar pela frente pra sentir os perfumes, pra dar a sua opinião. Então, pessoal, tô aqui numa loja maravilhosa. Eu sou muito cliente aqui, você sabe, né? Então, vivo aqui, adoro chocolate. E a Ju topou de dar a opinião dela pra gente aqui. Vou dar meu braço direito aqui pra eu já sentir o cheiro de Liana, né? Aí, Ju. Sentiu bem? Agora, o esquerdo. Eu tenho a do esquerdo. Do esquerdo? Ah, sim! Então, olha aí. O pessoal, Ju, sabe qual perfume que é. A gente não contou pra você. Então, vai tá passando aí, né? Tem o placar certinho. E o primeiro voto pro meu braço esquerdo, pessoal. E vamos continuar a batalha. Bom, tô aqui com a Thaís, né? Minha amiga, belezinha. E ela topou de dar a opinião dela pra gente. No meu braço esquerdo tem um perfume. Vou dar pra você sentir. Sentiu? E agora, no meu braço direito. Qual te agrada mais? São dois perfumes ditos masculinos, né? Pra você sentir no outro. Mas assim, bem compartilhado, né? Principalmente esse, eu acho mais... Mas eu gosto mais desse. Sem dúvida. Na primeira vez, já. Então, olha aí, pessoal. Volto pro meu braço direito. E vamos continuar a nossa batalha. Eu tô aqui com a Sabrina. E ela vai dar a opinião dela pra gente. Sabrina, eu vou dar o meu braço direito pra você cheirar. Sentiu? Senti. Agora o esquerdo. Senti também. Nem tô virando muito assim, gente. É que tem uma papada de todos nós. Então, no outro vídeo eu vi. Então, eu tô ficando assim. Ai, de frente pra vocês. Qual que você gostou mais, Sabrina? Eu prefiro desse. Então, ponto, né? No placar. O placar tá passando ali na tela. Você não sabe qual perfume. Não. A pessoa lá de casa sabe. Tá bom. Ponto pro braço direito. E agora, mais uma opinião feminina pra vocês. Da Maísa. Então, a Maia é dona aqui da Cheia de Charme. E ela topou participar com a gente pra dar a opinião dela, né, Maia? Claro que sim. E vamos fazer, ó. Vem pra Cheia de Charme comprar, hein, pessoal? Tem muita coisa. Tem muita novidade. Muita coisa linda. Maia, vamos dar primeiro o braço esquerdo. A gente tá alternando aqui os braços. Braço esquerdo pra você sentir. Maravilhoso. Gostou? Gostei, mas eu amei o primeiro. O primeiro? Esse aqui, com certeza. Então, voto pro meu braço esquerdo. Mas os dois são maravilhosos. Os dois são maravilhosos. São. Mas esse aqui conquistou já? De cara. Amém. Voto pro braço esquerdo, pessoal. Obrigado, Ma. Galera, mais uma gatinha pra dar a opinião pra gente. A Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Tudo bem. Oi, gente. Ela é linda, né, gente? Arrasou. Então, ó. No meu braço direito, ela vai sentir. Sentiu? E no meu braço esquerdo. E no meu braço esquerdo. O pessoal sabe qual é. Ah, eu gostei desse. Desse, gostei desse. Braço direito, mais um ponto no placar. É isso aí. Gostou? Os dois são bons, né, Edu? É, os dois são bons. Esse aqui eu gosto mais dessa essência, assim, mais leve, não sei. Obrigada por participar, Eduarda. Imagina. Vamos continuar. Fala, dando. Continuando a batalha, pessoal. Tô aqui com a Joyce. Oi. A Joyce, a morena linda. Você vê que nessa loja tem pra todos os gostos. A Joyce vai sentir aqui os dois perfumes pra gente e dar a opinião dela. Joyce, ó. Meu braço esquerdo. Comecei aqui direito outro, Ju? Sim. Meu braço direito. Nossa, os dois é maravilhoso. Não é difícil? Não é difícil? Difícil. Quer sentir mais uma vez? O esquerdo. O esquerdo? A mulherada é decidida, gente. Olha só. Nossa, maravilhoso. Então, voto. Mais um voto aí pro meu braço esquerdo. E agora nós vamos ter uma opinião masculina, gente. Dois perfumaços aqui. Nós estamos aqui com o Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom. Ó, vou dar meu braço direito. Licença aqui, viu, mais, pra ele cheirar. Dá um cheiro aqui no meu braço. Pode cheirar, pode cheirar. Cheirou? Cheirou. E agora meu braço esquerdo. Você acha de cara? Quer se sentir mais? Deixa eu ver aqui. Esse aqui de novo. Você viu que homem ele demora um pouco mais pra escolher? É que esse aqui tá mais forte, Chico. Mas esse aqui tá mais suave. Sim. O que que te agrada mais? Os dois são bons ou você não gostou? Os dois são bons. Os dois são bons. Os dois são bons. Foto pro meu braço direito, pessoal. Aí sabe qual é. E depois eu vou contar aqui pro Caio, porque são dois perfumaços. Então vou dar dica pra ele. Eu não faço nem ideia. Mas você entra lá no canal do Júnior que você vai ficar craque em perfume. Demorou. Obrigada. Bom, galera. Continuando então a nossa batalha. Mais uma opinião masculina. Tô aqui com o João Lucas. Tudo bem? E vou dar aqui os braços pra ele sentir. Lado esquerdo. Ah, nós estamos alternando os braços aqui. Lado esquerdo, João. Sentiu? E agora? Direito. O que que você acha? Esse aqui. Esse aqui? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Gostou dos dois? Gostei. Mas prefiro um pouquinho mais esse. É. Então, pessoal, mais um volto pro nosso braço esquerdo. Vocês sabem qual é. Vamos continuar a batalha. Obrigado, João. De nada. Pessoal, peguei mais uma gatinha aqui no meio da rua. Parei ela pra ela dar opinião pra gente, tá? Tô aqui com a Pamela. Tudo bem, Pamela? Que joia. E ela vai sentir aqui os perfumes e dar opinião dela. Tô com dois perfumaços aqui, Pamela. Olha lá. Responsa, hein? Gente. Gostou? Muito chorosa. Pessoal esquerdo. Muito gostoso. Já consegue escolher um? Esse daqui. Direito? Mais um volto aí pro lado direito. Tá passando aí. Muito obrigada, hein, Pamela? Eu tô aqui com a Natália. Essa lindeza. Tudo bom, Natália? Linda, né, gente? Agora eu vou dar os pulsos para ela cheirar. Dois perfumaços, Natália. As cegas. Então, primeiro, o lado esquerdo. Tô alternando os braços, gente. Muito bom. E agora, direito. O que você me diz? Nossa, eu gostei muito dos dois, mas esse daqui eu achei um pouco mais doce. E você prefere os doces? É. Eu gosto muito desse aqui. Eu gostei muito desse. Escolhe ele? Sim. Voto mais um voto aí pro braço esquerdo. Acho que tá ganhando. Tô meio perdida nas contas. Não sei. Tô meio perdida também. Mais um voto. Mas o pessoal que tá assistindo aí, ele sabe porque tá passando aí o placar. Nossa, maravilhoso. Gostou mesmo? Eu gostei, eu amei. Eu falei, hoje vai ser difícil. É batalha de, olha, titãs. Bom? Muito obrigada, Natália. Imagina, eu que agradeço. Vamos continuar a batalha. Nossa, eu quero saber qual que é. Tá. Pessoal, mais uma opinião pra vocês. A nossa batalha aqui dos dois perfumaços. Continuando a nossa batalha. Tô aqui com o Felipe. E vou dar pra ele aqui o meu braço direito pra ele sentir. Tudo bom, Felipe? Beleza, vamos ver. Estou? Agora o esquerdo. E aí? Qual você acha melhor? Esquerdo, né? Esse aqui? É. Um voto aí pro braço esquerdo, pessoal. Obrigado, Felipe. De nada. Vamos continuar a batalha. Continuando a nossa batalha, eu tô aqui com a Bruna. Oi, Bruna. Oi, esse. Tudo bem? E ela vai dar a opinião dela pra gente. Vamos lá, Bruna. Você vai sentir aqui. Mais pertinho aqui do curso. Aí. E agora esse braço. O que você achou? Gostou? Eu gostei mais do primeiro. Mais do primeiro? Do primeiro. Então, ó. Voto pro meu braço direito. Opinião da Bruna. Muito obrigada, Bruna. Imagina. Galera, precisamos pegar mais uma opinião porque tá empatado. Ju, você vai desempatar. Nós estamos aqui com a Juliana. E nós vamos dar os braços aqui pra ela sentir. Vou dar o braço esquerdo aqui pra ela sentir. Sentiu. Agora esse. E aí? O que você me diz? Direito. Direito? Então, pessoal, olha aí. Desempatou. Ju, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, vocês viram que não foi fácil essa batalha. Ficou empatadíssimo. Precisamos pegar mais uma opinião pra desempatar. E o campeão foi o Azarro. Democio Wanted. Olha aqui. O nosso campeãozão da batalha de hoje. E vocês viram que os dois agradam geral, não é? Quem não se inscreveu no canal ainda, corre lá. Se inscreva. E acione o sininho pra que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Toda semana nós vamos ter vídeo aqui. Sempre aos domingos, às 15 horas. Deixa o like de vocês. Deixa a opinião. Eu quero agradecer todos vocês que deixaram muitas e muitas ideias aí. Palpites de batalhas pros nossos vídeos. Estou amando. Estou amando a interação de vocês. Quero muito, muito que vocês continuem assim participando bastante comigo. E deixando a opinião de vocês que eu adoro ler lá nos comentários. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.